Fala aí, galera! Aqui quem fala com o Ed, trazendo para vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer, pessoal. Tem bichinho por aqui. Tem meu bichinho ali. Será que você consegue passar ele? 35% de chance de ferir e 4% de assassinato. Bem baixo, viu? Bem, bem baixo. Seguinte... Ali. 31%. Tá tudo meio horrível. Vamos continuar a exploração com esse bicho. Um exército completo aqui. Cargoasuras. Desculpe. Criado. Criado. Se eles vieram para cima aqui, ferrou. Eu realmente tenho que acabar logo com essa brincadeira. Será que ele não aceita não? Cadê? 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 Irmandade. Muitas claves. Você vai ter quebrar. É, pelo jeito eu tenho que moderar um pouco até eu conseguir... Conseguir, deixa eu ver. 52%. Quase... Muitas motivações! Estou quase cheio. Infelizmente, não dá porque é bugado. Deve ser os bônus de movimento. Eles não devem ser muito bem contabilizados aí na matemática. Fazer o quê? Hum... E tem um negocinho. Até dá pra tentar fazer uma zoeira. Deixa eu ver como está de guarnição. Tudo zoado. Então, os escravos, escravos, talvez consigam... De Buenas Pegalê. Vamos lá, para cima. Muito cuidado. E vamos tentar aterrorizar um pouco mais as terras dos... dos vampiros. Para ver se assim eles me deixam em paz. Começou a mexer. Mas pelo menos eles sofrem um pouco de atleta por andar nas terras vampíricas. É bom. É o que eles continuem se matando aí e fiquem ocupados. De ver. Não tinha alguém. É um seria bem interesante. Conte as alentas lãs e os assassinatos. Vocês ouviram? O que 87% é terrível por umgão? Não, maintenance. 後res. Eles não vão conseguir vencer. Então, tá bom assim. Começar a andar. Pegar aqui o solo alto. E vamos se defender a eles também, né? Tipo, eles não podem cantar muita vantagem. Eles falam, ah, estão atacando um monte de escravos escravos. De boa. É, mas eles também são só esqueleto e zumbi. Então, se parar eles são ainda piores do que os escravos escravos. Ah, não é pior. Quer dizer, é e não é. Eles são um pouquinho menos ruins em atributos, mas eles não são tão numerosos. Então, tem suas vantagens e desvantagens. Certo? Vamos... deixa eu puxar aqui. Aqui. Espera eles chegarem aí. Os caras que estão me atacando, eles que vêm. Beleza, cadê? Você não tem habilidade nenhuma. Você. Praga. Pé, tem santanamente alvos na área. Em volta de si, menos corpo a corpo não pode se mexer. Ah. Quem ele estiver lutando, fica parado. Interessante. E... sem acertar muita coisa. Show. Vermintide, posso fazer seis vezes. Invocar uns bichinhos aqui. Nossa, tem só três de mana, na verdade. Vamos lá. Vermintide, então. Começar a zoeira. Aparentemente, tem que ficar bem perto pra usar. Então, não é tão... Frio assim. Espera. Deixa eu ver. Posso mandar o sopro, posso dar veneno, posso decompor. É, não tem muito o que fazer. Mais um sopro mesmo. Olha lá no meio daquela burruca. Não, mesmo assim o alcance é tudo pequeno pra esse cara. Tá. Quase ali. Quase ali. Quase ali. Solta aí. Pum. Beleza, enfraquece todo mundo. E volta lá pra trás. Inclusive, falta meio um. Vermintide. Manda uma. Isso. Tenho cinco usos ainda disso. Taiada. Tira ali. Impa steps ilegal, tem uma mansion onde quem vai気 характерada. Fique aqui no banco nessa problemática. Tira ali. 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 Tira aqui. Tira ali. E deixe-me lutando. O que é isso? Eu estou certo. Você está querendo me abandonar. Você está querendo me abandonar. Passe-se. 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 Vem já tudo defasado. Pra cima. Pra cima. Pra cima enquanto vocês atiram. Beleza. Vai lá e fica aqui perto. Continua atirando. Desculpe! Lute outra vez! Acredite! Desculpe! Desculpe! Você vai proteger ele com ele? Não! Não! Desculpe! 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 Nós estamos aqui emhen pm- erá! Os veicôs mortos estão com ele. Certo, os caras estão vindo para um monte de inimigos, então, vamos soltar um monte de amigos. Cara, criatura, o que vocês estão fazendo? Sei lá, faz assim, Rob. Menos 30% de armadura. 30% não, 30% de armadura. Come aí. Agora, cima. E... Não podemos dar aquele bônus ali de... Menos 30% de armadura eu já fiz, né? Bom. Mas aí, tira a armadura dos heróis dos caras. Estou vendo, sabe o que? Porra nenhuma com esses negócios, mas tudo bem. O herói dele estava ali, ó. Como ele distanciou. Eles derrotam. Você é um assassino. Um assassino. Não luta. Não luta. Vem! 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 Minha habilidade! Vem! 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 Agora! Agora! Sim! Vê? Eles correm! Minha arma está aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Agora! Estou pronto agora! Estou aqui! Estou aqui! Você continua com o seu inimigo! Não dá pra ver! Você está sendo parado. Vai atrás então do herói deles. Enfraquece o ataque desses caras, ninguém vai aceitar mais nada. Apesar de que os caras ali acabaram fugindo, mas tudo bem. E o que ele vai dar a volta? A gente vai dar a volta! Corre e acorde! Escolhe os escravos de escravos! O que ele vai dar a volta? Escolhe os escravos! Escolhe os escravos! Nós vamos liberar! Eu tenho que ir para o escravos! Não se preparo agora! Escolhe os escravos! E eu não vou dar a volta! Escolhe os escravos! E ele está desistindo também! Não, não... Não desistir! Eu tenho um assassino! Eu tenho um assassino! E eu tenho um assassino! Não sobra zumbi sobre zumbi! Muitos quebrados acabaram de perder uma galera... Não preciso mais de... Bom, come então! Sobreviveram, por incrível que pareça... Sem problemas não é curto. Nessa área você não vai ter umamam e sem problemas. Defina a arma. Não skins você não. Você mas o que você você não vai ter para encontrar? O que você não vai ter para encontrar? Os caras são mais um... Há uma parte de baixo. Segura a opinião do mundo de baixo de baixo de baixo. Obrigado, meu Deus. Chegada em baixo. Apenas o inimigo destruiu o inimigo. Apenas o inimigo, Skitalip. Não, 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 não. Não, não, não. A fã do Reptile é destruída. Ah, ok. Malky? Malky? Ah, imagina assassinar-me. Estou lentamente. Minha pessoa! Eu vou fazer mais um exército. Vamos supor que eu chegasse aqui e recrutasse o senhor. E sei lá, qualquer coisa. Vai aumentar em 1.400 só de ter mais um por causa da maldita porcentagem extra de manutenção. Certo? Tá, 1.400. De cara. E aí eu coloco um monte de escravos. Fica negativo. Eu não tenho condições de recrutar, infelizmente. Eu não tenho condições de recrutar, infelizmente. Seguinte... Se eu for à escravoca, eu vou lá. Ok. Escate, ele está rápido. Tem que ser o suficiente. O que eu estou a fazer? Eu não posso... Um infernal. Criança do Grêmio. Você vai fazer o que eu estou a fazer? Você tem que expulsar a nossa corrupção! Você tem que expulsar a nossa corrupção! O que é isso? Falta, falte! Seja rápido ou eu pego sua mão! Falta, falte! Seja rápido ou eu pego sua... Desmoronar tudo e mandar-se explodir. Eu acho que vou perder aquilo lá em baixo. Tem um pouco de atrito que eles estão sofrendo. Não sei se isso vai ajudar por causa do pilhado. Fiz bem pouco. Tá. Perdido. Eles tomaram também, filha da mãe. Tecnologia. Estou fracassada. Tá. O que a gente tem aqui? Bom, o que eu estou vendo é tranqueira. O que eu estou vendo é tranqueira. Esta cidade é nossa. Não pode ir, Mimi. Espere! Escreve, pode ir, Daniel! Não deixo a água. Não se costuma dar para lá. Scuddy, não! Scuddy! O que ele poderia recrutar? Na verdade, ele perdeu um monte de coisa. Storm Vermin. Storm Vermin. Também perdeu acesso. É, não tem muita coisa que eu possa recrutar. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Tem esse maluco. Ele está me perdi. Dá pra atacar unidades. Tentar, pelo menos. Você está me perdi, Scuddy. Isso aqui. Essas são 8% mais de chance de assassinato. É verdade. Sucesso. Boa! É, só enfraquecer um pouco aquilo ali. É, só enfraquecer um pouco aquilo ali. A Infantaria vai ter mais rápidas. Quase tudo é infantaria. Mais experiência, manutenção reduzida. Tá, vai. Isso aqui pelo menos libera alguma coisa. Isso aqui faz o quê? Assino mais dois. Tentando. Fique em mim, DAD Master. Você pode atacar a unidade. Então, vai derrotar o que você faz isso. Não, vai derrotar o que você faz. Não, vai derrotar o batalha. Transcidem o TIA pelo menos libera uma validate. Ex-delo. Eu não gosto de lutar na floresta, até porque não vai dar nem para atirar. Eu não gosto de lutar na floresta, mas eu não gosto de lutar na floresta. Eu não gosto de lutar na floresta. Aqui pode acabar com o esquema. Quem é que terá um? Peguei os corredores. Peguei o que é o volcano da raiva. Oh, não. Globadeiros. Sabe porounds? Pinto um. Flambert Spears. Flambert Spears. Para mim, não estou acertando! Agora ouço! Apenas atirar! Esses são jogadores! Espere! Espere! Tome rápido, corre! Não cliquee, corre! Aparecool! Com licença, hein? Faltarem! Citar minha forma, corre.- O que veio aqui pra cima? Ah, você tá querendo pegar minha tropa general em cavalaria. Então, seguinte, vocês vão estar com um charge de lanças na bunda dessa cavalaria. Mano, que tropa chata. Todo mundo é rápido. Meio perfeito contra as tropas que eu tô usando. Segura aí, fiel. Segura aí. Segura aí. Droga, ele fez errado. Pelo menos. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. O que tá fazendo? Tá, vai. Taca logo. Beleza. Estão picotando ali, beleza. Você tá meio parado. Na verdade, você tá caetando até o fim do mata. Véio! Pense nos caras que queriam matar eles. Caetaram até não ter mais pra onde correr. Beleza. Criado. Criado? Tocicinho pra cima. Pronto, pronto. Zumbi. Zumbi é uma porcaria, mas... Fazer o quê? Rápido, rápido! Nós obedecemos! O que está fazendo, filho? Minha taila é sua! Descobre-se! Retrieve-se! Retrieve-se! Os caras, e os caras estão neles! Vá, hiper e acelera! Para o seu feio, que está fazendo o seu sonho de frente, não é? Ele é seu sonho de frente. Para o seu sonho de frente. Para o seu sonho de frente. Apenas, não pode. Apenas, não pode! Apenas, não pode! Apenas, não pode! Lá no canto, pior que ainda tá lutando, bicho, não acabou de fugir, aquele que tava encurralado, tá precisando cair, tá, ok, não, cara, é o contrário, não, cara, é o contrário. Estão fraquejando, vai, 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 vai. Sim, pessoal, não quero tirar o escaramuço, porque um momento que eu tirar o olho deles já sabe, né, acabou a brincadeira. Vou pegar aqui no canto, o general vai aqui pra frente, e vamos lá pra cima. Beleza, Globa Dears, tá de boa, tá de boa. Zumbi, na verdade tenta pegar aqui, ó, o herói deles, não sei se vocês vão conseguir acertar, mas tenta, tenta. Vem cá, ó, não sei se vocês vão conseguir acertar. Desculpa, vem cá, ó, se vocês vão conseguir o celular... Acabou, vem cá, ó. Sua, se você vai conseguir acertar as pessoas, está de boa, não sei se eu estou esperando o celular. Lá no canto, eu não sei se você vai conseguir acertar, mas tenta pegar os computadores. Sério! É! Regra! 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 Vão! Ficou pronto? Caralho! Caralho! Sim! 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 Certo, Bateranis! Perdiço! Temos! Aqui, eu vou! Os Dobajars foram meio que pra cima ali, ó. Tomaram um pau. Tem uns caras aqui que... Estão disponíveis. Vamos lá ajudar. Vamos ajudar e vão atirar. Obadiers, toma um cuidado aí com esses cavalos. Putz, cara, péssima, péssima colocação. Bota aí a defesa. Clã-Rats! Os Porn-Rats vão... Faltar e atingir! Tá. Vocês tirem lá, se puder. Tira, tira, tira! Isso! Taca aí, ó. Taca seus pragas na cabeça dos bichão. Você já... Tá, vem lá pra cá. Você... Já deu o que dá pra fazer? Vai lá pra perto. Tira, tira! Tira! Tá, tem que andar pra cá. Tira, tira! Tira! Você fica pra cá! Agora vai matar! Tira! Tira, tira! 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 Você deve morrer por um desfile? O que é que os homens são mortos? O que é que os homens são mortos? O que é que os homens são mortos? Você deve ver isso! Mata o general dos caras! Eu não tenho medo de me derrubar! O que é que os homens são mortos? Onde estão os homens? Como você quer? Nós fizemos! Não é o meu contra-me! Não é o meu contra-me! Apre afternoon! Vamos nos derrubar! Mata o general dos caras! Eu tenho medo de me derrubar! Eu vou herar! Vem! Jardim e maus! E aí os inimigos. Isso é meio tenso. Consegue atirar ali na cavalaria deles? Vamos ver. Tira aí, fião. Retire! Surreta! Retire, retire! Tivem! Sobreviva! Estou pronta agora. Estou lutando no caverna. Desculpe! Estou lutando. Estou lutando. Estou morto, mas não. Estou lutando. Retire no caverna! Ajuda a luta! Estou lutando. Tenha aberta. Enfimorada! Estamos perdendo! Estou lutando. Estou lutando. Estou lutando. O que? Isso, senhor? Retire, retire! A primeira vez infratada, E fraquejaram de vez Pega aqui os cavaleiros com os lanceiros Bem ruim pra eles Mas espeta aí, velho Tem 30 em volta de cada cavalinho Boa, boa, vai matando, vai matando Tanto menos, melhor Cara, eles não tem poder de fogo pra matar aquele herói É isso que fode Tem que matar todo o resto do exército Porque o herói você não vai matar nunca Beleza Tem aqui os meio quilo Peso pesado Tenta vir aqui Depois ataca ali em cima Os heróis deles, né, daquele G Ninguém consegue parar Você vai pra cá, você vai pra cá Já tá querendo fraquejar Vai criatura Glamrat Spears Tá limpou mais um Boa Glamrat Spears Vamos, vamos, vamos É melhor que você vai A gente vai se levantar Quase limpando ele Me carrega Estabem, estabem Globadeiros Globadeiros Agora Glamrat Spears É, a gente tá começando a fraquejar Quebra esse negócio Pra gente poder focar todo mundo lá embaixo Carreta de cadáveres É melhor que você vai Glamrat Spears Cоды Glamrat Spears O resto Existe Quebra?! Ah Eu تم Essa é a sua vida, não é? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Morra! 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 Vamos ganhar! Estamos perdendo! Devemos ir para o perigo? Não! Não! Vem para o perigo! Seguinte! 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 Abre a ala e tenta abrir um pouco! Tentar abrir um pouco! Abre aí, abre aí, abre aí! Quero ver se eles ficam visíveis, para a gente poder dar uns tirinhos nele. O que... O que?! Globadores! Obrigado por nós! Nós vamos correr! Cataranistas! Um tempo ruim! Hum... O musculo de medo! Oh... O que é isso? Nós somos muito mais prontos! Não é minha culpa! O que é isso? Olha... Atenção! Desenção! 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 Caramba! Esses ratos malditos não conseguem matar um herói! Tinha queimada! É o que é isso? Sim, sim! O próprio herói ali, o top, já foi pro saco. Apenas um. Ahh, que delícia, cara. Que delícia. Eu procurei uma charge, viu? Isso babaluou um pouco agora. Moral... Seguinte, vem aqui, sai, e depois a charge. Vamos ver se ficar reciclando de charge assim é o suficiente. Vai, aí sai você. Vamos ver, vamos ver. Charge. Aí sai vocês. Charge. Mais uma charge, vamos, vamos. Herói, 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 herói. Vaz, 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 vaz. Não, cara, não divide não. Charge nele, charge nele. A vida dele também está baixa. Não subestime a ratalhada. Certo cara, certo cara, certo cara. Aê, quebrou. Não, não. O meu também quebrou, meu líder. Tá, ele está com problema de moral e a gente também. Cerca aí, vamos ver se batendo de tudo quanto é lado dá certo. Caramba de bicho campeão. Voltou, 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 voltou. Segura, segura, segura. Segura mais um pouco. Aí, aí. Fraqueceu. Puta que pariu. Eu não acredito nisso. Vamos agora senta e chora. E eles tomaram. Farda provista de novo. O que a gente vai ter que fazer? O pato de novo. Está vindo mais um cara. Enchei meu saco de novo. Mais um reforço. Não, não reforço. Mais um cara que declarou guerra oportunisticamente. O que a gente vai ter que fazer? Outra coisa. O que eu acho que é? O que a gente vai ter que fazer? O que eu não sei? Eu tenho que fazer? O que eu acho que é? Onde está a posição? Sim, sim... E aí, ai! Eu devo me enxurar! Eu não vou se aproximar, não vou ser! A CIDADE NO BRASIL Selec down Não vou me acertar, vão me arremendor! Eu vou me aceitar! Envoquece o linha! A LENGAR A LENGAR É ENCLOCADOR! Vou estar assim... Vamos começar! O que é! Que é o easiest contributing? do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!